A gente olha aí fora, a gente olha aí, eu já tô fora, a minha mão tem, corta a mão de olho, eu sou igualzinho de olho, eu sou igualzinho de olho, o Zé não é cego, o Zé não é cego, de graça eu tô pegando até o ônibus errado, eu sei que ele não é cego, de graça eu tô pegando até o ônibus errado, só se quiser, a Republic좌, o Zé não é cego, o Zé fizeram de volta mais vivido e pra premiar mais gente, Eu tava prendo pro primeiro, se não quer ser Pra você dar pra ele, pra só tomar Cara, velho Eu tô com a minha pele aqui, ó Eita Eu tô com a minha pele Eu tô com a minha pele Mas também você parece que tá com frio Puxando a napa toda na cima de você Parece que tá com frio, né Tá querendo se cumprir com a napa de dano aí Só o que você bateu no chão ali, até que você vai ganhar tudo Tá querendo se cumprir com a napa de dano aí É lá você não tem nada Não tem Tá querendo se cumprir com a napa de dano aí Tá querendo se cumprir com a napa de dano aí E 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 aí, eu vou assim, sai fora da bunda de aranha. Não, não é melhor que eu, tudo está aqui. E aí, eu vou assim, sai fora da bunda de aranha. Vai caramba, gente. Vai lá para a bunda? Não, não, obrigado. Obrigado, valeu. Eu vá lá para a bunda. Eu vou lá para o Kyle. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL